Na caixa aqui veio um manual também, que eu tinha esquecido. Tem uns manuais aqui, né? Inglês! Porra, já ajuda pra caralho. E aqui é um... É um... Isso aqui é a instrução. É a instrução pra você fazer o setup no PC, né? Ele pede aqui um Joy2Key, né? E você fazer todas as configurações necessárias. Né? Aqui é o manual de instruções. Ele detalha aqui, né? Sobre... O controle, ele expande. Igual a caixa do lado de trás, ó. Mesma coisa. Como ele fica. E ele é expansível, né? Aí vai mostrar todas as instruções. Frente pra trás. Eu vou... Olhar aqui os manuals de instruções pra ver como é que monta. Aqui, ó. A montagem dele diz que é assim. Eu vou olhar como é que monta isso aqui. Mas tem manual de instruções, gente. Não tem... Não precisa eu montar e vocês olharem, tá? Não foi tão fácil deduzir assim, não. Mas... A montagem ficou essa daí. A montagem ficou essa. Monta assim, ó. Mas é tranquilo. Mas é só você olhar o manual, pô. E encaixar certinho. Isso aqui é um encaixe pra unir as duas peças. E não... Tornar... Deixar o controle instável, né? Pra montar o Taika não tem muito segredo. Você pega aqui, ó. Vira. E simplesmente... Encaixa. Encaixa aqui, ó. Ver onde tudo se encaixa aqui. Meu Deus! Encaixou. Aqui. 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 Tudo encaixado. Os bates... Ficam lá... Aqui. Se você quiser terminar de jogar, você joga embaixo. Aqui, ó. Mas o controle não é assim, né? Bora borcar ele. Então, ó. Nossa alça de pegar. Em vez de você ficar pegando o Taika errado. Pega aqui, ó. Levanta ele. Pronto. Levantou. Aí você terminou de jogar. Joga os... Os bates ficam aqui embaixo. A gravidade já ajuda... A segurar eles. Aqui como fica, mais ou menos. Então, galera. Esse aqui foi o unboxing e a montagem do Taiko Ine. Eu vou fazer testes ainda dele. Tá? Vou testar ele. Primeiro, eu vou tentar... É... Acertar ele no computador, né? Deixa eu ver a... A batida. E é... Aí eu vou... Colocar no PC lá. E acertar com as configurações necessárias. Tá? Então, é isso aí. Bye, bye. Até mais. Obrigado.